Qual é a relação com você? Tranquila. Mas você, é, quando, tipo, você não cresceu com ele, né? Não. Não, porque... Ele cresceu ainda o tamanho dele. Ele morava com a mãe dele, mas, tipo, ele vinha em casa, mas tranquilo. E o que, como, qual foi a reação dele quando você, quando descobriu que você virou MC? Ele apoiou? Quem tá falando? Já falou que, ó, eu não sei se eu posso falar. Em breve tem novidade. Não, não, não. Já compalo, já compalo. Mas é sobre o Paiva. É. Então ele apoiou. Apoiou. Ele até postou sua prévia. Apostou. Ele ajudou a música que eu fiz lá, que eu falei do Melhor da Benda, Carol. Ele ajudou eu a escrever. Ai, que belezinha. E você fez, é, você fez um show, ele fez um show, né? É, um show, a Sub-18, falando isso, um abraço pro Romarinho. É, a gente fez um show lá, é, aqui em São José, no Sunset, lá, a Sub-18. Olha aí. Eu vejo.